Pois é, pessoal. O Senado, infelizmente, aprovou o fim do rol taxativo dos planos de saúde, o que significa que, basicamente, os planos de saúde vão ficar muito mais caros. Agora já é praticamente impossível contratar plano de saúde. Vai piorar. Essa notícia foi sugerida por Costa Curta, Ancap Z e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já falou sobre esse tema várias vezes aqui. Acho que já está mais do que claro do ponto de vista econômico que isso aqui é uma burrada sem tamanho. E a única coisa, a única lado positivo que eu tiro disso daqui é que me ajudou a tomar uma decisão pessoal minha sobre o meu voto de senador aqui no Rio de Janeiro. Vocês sabem, eu pretendo votar no Daniel Silveira, comprar senador, porque eu acho muito importante tirar o Alexandre de Moraes do STF e o Daniel Silveira seria o senador com maior capacidade, maior interesse em fazer isso. Mas eu temo jogar meu voto fora. Por quê? Porque existe o risco dele ser impugnado, da candidatura dele ser impugnada em função das decisões lá do STF. Como quem vai decidir isso no final das contas é o próprio TSE com o próprio STF, existe essa chance. Então, quem votar no Daniel Silveira, como eu pretendo fazer, vai votar nulo no final das contas. E a outra alternativa seria o Romário, que é o candidato oficialmente apoiado pelo Bolsonaro, que é o autor desse projeto. Então, com isso daqui me ajudou a decidir que não, no Romário, eu não vou votar em hipótese alguma. Vou votar no Daniel Silveira mesmo e se meu voto for nulo, paciência, a vida é dura. No Romário é impossível votar. Olha a idiotice desse plano aqui. Ele diz o seguinte, lembra, lá no site da NSS, que é a Agência Nacional de Saúde Complementar, sei lá o quê, que é a agência reguladora dessa área, ela estabelece um rol mínimo de coberturas que o plano deve atender lá. Os planos, eles são livres para incluir coberturas além daquilo, mas só o que está no contrato. E aí, o que eles querem fazer na média? Qualquer tratamento que você queira fazer, você vai poder fazer. Basta que, olha só, tenha eficácia comprovada e recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. Ou seja, se você tiver qualquer tratamento que você queira fazer e tiver essa recomendação, o plano tem que pagar. Isso inclui uma enorme quantidade de tratamentos. Mas não para aí, porque, olha só, recomendação de um órgão de avaliação de tecnologia de saúde internacional. Então, qualquer país, qualquer órgão internacional de qualquer país que fizer a recomendação e o tratamento, se tivesse sido autorizado para os cidadãos daquele país, o plano de saúde tem que pagar. Ou seja, praticamente qualquer coisa que você imaginar na sua cabeça, o plano de saúde vai ter que pagar. O que é a consequência disso, no final das contas? É o aumento do preço do plano de saúde. Não tem alternativa. Isso aqui é um tiro no setor de plano de saúde. Acaba com a viabilidade econômica. Lembra? O que é o plano de saúde? Em última análise, é um seguro. É um seguro que você faz por quê? Porque saúde é bem típico disso. A maior parte das pessoas, pelo menos durante a fase jovem da vida, digamos a vida útil da pessoa, enquanto ela está jovem ali, ela não precisa de muita coisa de saúde. Raramente. De vez em quando eu quebro uma perna, tenho um acidente, coisa e tal, mas tipicamente não vai gastar muito com saúde. Só que você pode ter um acidente mais grave, você pode pegar uma doença mais grave, você pode ter um problema e isso pode demandar um custo muito grande para você ter essa recuperação. Então é para isso que funciona o plano de saúde. É um seguro. Um monte de gente paga plano de saúde e nunca usa. Em compensação, algumas pessoas pagam e usam muito mais do que o que pagaram. Mas isso tudo, lógico, lembra? É um equilíbrio. É um monte de gente pagando junto. É uma socialização do risco. Você está dividindo o risco. É uma coisa extremamente positiva. Eu aconselho todo mundo a fazer isso. Eu acho que seguro é uma coisa importante. É a resposta libertária para esse tipo de problema. Ou seja, como é que você faz em uma sociedade que não tem o SUS? Todo mundo vai ter seguro de saúde. Pronto, você tem um seguro em que você se cotiza com outras pessoas. Todo mundo coloca dinheiro ali, livre e espontânea vontade. Ninguém é obrigado a participar. Mas se você não participar e você tiver um problema, tiver uma doença séria, você não vai ter dinheiro para bancar o tratamento daquilo. É o correto a se fazer nisso daí. Qual que é o problema, porém? Lembra? O plano de saúde é uma socialização dos riscos que estão envolvidos ali. Se agora começa o tratamento de cada pessoa ficar extremamente caro, porque a pessoa... Ah não, eu tenho diabetes e eu quero ser tratado pelo método que inventaram lá na Mongólia, que um cientista lá inventou, que custa 3 trilhões de reais por dia, e eu quero ser tratado por esse método porque eu acho que é melhor. Pronto, não, tá? Foi aprovado pelo órgão de tecnologia da Mongólia, e está sendo usado lá no país deles, e custa 3 trilhões por dia para usar. Beleza, o plano de saúde tem que pagar. E aí, como é que você faz? Tem tratamentos que são caríssimos, realmente são caríssimos. Sabe qual é o problema disso? Vai socializar esse risco também. Isso acaba levando o quê? A impedir que as pessoas tenham um plano de saúde. Por quê? Porque o plano de saúde vai ficar tão caro que não vai valer a pena. Isso já é uma realidade no Brasil hoje. Vai tentar fazer um plano de saúde individual para você ver. A única maneira que você tem hoje é através de empresas. O plano de empresa você continua existindo. O plano individual, nenhuma seguradora mais oferece no Brasil. exasta a gente por esse tipo de coisa, esse tipo de questionamento na justiça. Esse pessoal parece que é burro. Acho que vai tomar uma medida. Olha só o que o Romário falou aqui. Hoje é um dia histórico em que a sociedade brasileira vence o lobby poderoso dos planos de saúde. O direito à vida e à saúde prevalece ante a ganância e a usura. Seu burro, idiota, não. Você está proibindo a população de ter acesso a plano de saúde. Você está jogando todo mundo no SUS. Por que ninguém vai ter dinheiro para bancar plano de saúde privado agora por causa dessa porcaria de querer usar qualquer tratamento, qualquer coisa, onde esteja, para tratar qualquer pessoa? Não é assim que funciona. Essa coisa tem que ser limitada no dinheiro. Sim, tem que haver situação em que a pessoa não vai ter grana, o plano de saúde não vai cobrir, e aí ela vai ter duas alternativas. Ou ela banca do bolso dela, ou ela vai para o SUS, ou ela faz o que ela quiser, ou ela morre. Não tem jeito. Se você quiser fazer o ótimo, você vai ficar sem o bom. Não existe solução perfeita em saúde. Sempre vão haver riscos. Sempre vão haver tratamentos caros demais, impossíveis de serem tomados. No que você tenta fazer esse troço de dar para todo mundo, você tira da maioria. Você está impedindo as pessoas de terem plano de saúde. Está piorando a situação de todo mundo. É uma idiotice econômica sem tamanho esse tipo de coisa. Tinha que valer o que está no contrato. Eu acho que não devia ter nem rol da ANS. Tinha que ser o contrato. Quem a empresa estipulou no contrato, pronto. Aí fica certo, porque você vai ter contratos com preços muito mais razoáveis. Você vai poder fazer seguro muito mais razoável. Veja, saúde é um negócio que quando está no mercado, funciona muito bem. Olha as clínicas populares que tem aqui no Brasil. Um monte de clínica que é baratinho você consultar com um médico. Por quê? Porque justamente você tem a demanda para isso, que é o pessoal que poderia ir no SUS. Poderia. No SUS é de graça. Mas no SUS você vai perder o dia inteiro. Indo lá, vai ser um médico que não está nem aí para você. Vai ser um monte de aqueles atrasos todos que você vê lá. Não consegue marcar nunca a consulta. Na clínica popular você vai ser atendido rapidamente, coisa e tal. E paga barato. R$100, R$200, dependendo do procedimento. Paga baratinho. É melhor você gastar o dinheiro assim do que perder o seu dia no SUS. Então, veja, da mesma forma, um plano de saúde. Poderiam ter planos de saúde muito mais baratos que as operadoras vendessem. Sabendo, olha só, você tem direito a esses procedimentos aqui. Mas se você tiver uma doença mais séria, você vai ter que ir para o SUS. Ou vai ter que fazer outra coisa. Ou vai ter que dar seu jeito aí. No final das contas, isso é proibido pela ANS por causa desse rol taxativo. No mínimo, tem que ter aquele rol que está ali. Então, realmente, no final das contas, isso é uma lei burra, uma lei populista. Porque eu aposto para você que vai ter mané nesse vídeo comentando aí embaixo. Dizendo, não, mas eu acho que devia pagar a saúde, porque saúde é importante. Meu amigo, a economia existe, cara. Não tem. Tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Vai sair de algum lugar. De onde é que você acha que vai sair isso? Vai acabar saindo as outras pessoas que pagam o plano. Vai ter que aumentar o plano para todo mundo para favorecer essas pessoas que precisarem desse tratamento ultra caro. Não tem jeito. A vida é arriscada mesmo. Todos nós podemos morrer amanhã. Infelizmente, é uma consequência da vida. Então, esse tipo de coisa piora a saúde geral da população só por ter essa visão populista, burra, de asno, que acha que as coisas são de graça, que não, que tem que dar, que tem que pagar tudo mesmo. Um absurdo. Romário, você perdeu meu voto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.